A Alemanha já está se tornando novamente o melhor time do mundo, dizem que tem uma matéria do Globo dizendo que a Alemanha nasceu de novo. Ah não, eu vou mudar meu nome. O PVC, né, esse grande intelectual, fala assim, lá vem eles de novo, a Alemanha renasce sob o comando de Hans Fick. Eu não vou falar nada, a gente não tem tempo, mas vamos ver, né, talvez o Edson Dorta, que é o nosso mãe de nada, o futebol, que adivinhou que a França ia ser campeã do mundo na Copa, na última Copa. Não por um problema tanto de analisar o futebol da França, mas de analisar a política do negócio, como que estava sendo roubado para que a França conseguisse ir chegando cada vez mais até a final, né. A gente tem que ficar de olho nesse tipo de matéria, porque isso aí vai indicando qual que vai ser a seleção preferida da burguesia. E infelizmente eu acho que vai ser uma seleção capaz de se igualar ao Brasil no PEN, entendeu? Então a Alemanha pode ser, pode ser mesmo. Até pegando um pouco da história, né, da coisa, porque o Brasil foi o primeiro país a ser tri, depois acabou que a Itália foi tri, né, e a Alemanha foi tri, depois o Brasil foi tetra, o Brasil foi o primeiro a ser tetra, aí depois o Brasil foi penta, aí nós temos a Alemanha tetra, a Itália tetra, né, e eles vão provavelmente querer que alguma seleção se iguale ao Brasil, para depois de repente deixar o Brasil dar uma escapadinha mais para frente, porque eles não podem também deixar o Brasil tão na frente assim, né, porque eles perdem muito dinheiro com isso. Então é bom a gente ficar de olho no comportamento da burguesia, do imperialismo, da imprensa, para ver quais são as seleções, porque eles não escolhem uma só, né, porque é complicado, não dá também, nem sempre você manipula um resultado e isso daí vai dar certo, né. Então eles escolhem algumas seleções para, como vão ser aquelas que eles vão eleger para ser campeã, né, então é bom a gente ver a movimentação, porque essa história de que a Alemanha nasceu de novo é um papinho furado, né, porque, pelo amor de Deus, eu não sei, viu, a Alemanha... A Alemanha nasceu de novo. Tá, cara, tá. Ai, 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 ai. Tem um probleminha que eu me dei conta agora, que a Copa vai ser depois das eleições aqui, né, Então, efetivamente falando... Não é nem para contar que o Bolsonaro vai tentar mexer os pauzinhos. Não vamos falar disso aqui, porque senão o pessoal vai entender mal, né, gente. Mas, de certa maneira, a seleção vai ficar meio despatriada aí, eu acho. O que vai facilitar os caminhos dos alemães. Maravilhosos os alemães, vamos mudar. Amanhã o meu nome vai ser Franz Beckenbauer. Maravilhosos os alemães, vamos lá.